Os sonhos mais lindos Sonhei De que meras mil Um castelo ergui Lá vinha o bonde Não sobe e desce ladeira E o motorneiro Parava a orquestra um minuto Para me contar Casos da campanha da Itália E de um tiro que ele não lembrou Levei um susto imenso Nas asas da panela Descobri que as coisas mudam E que tudo é pequeno Nas asas da panela E lá vai menino Xingando padre e pedra E lá vai menino Lambendo podre delícia E lá vai menino Senhor de todo fruto Sem nenhum pecado Sem pago O medo em minha vida Nasceu muito depois Descobri que minha arma É o que a memória Guarda dos tempos da panela Nada de triste existe Que não se esqueça Alguém insiste E fala ao coração Tudo de triste existe E não se esquece Alguém insiste E pede no coração Nada de novo existe Neste planeta Que não se fala E a fim na mesa de bar E aquela viga E aquela fome de bola E aquele tango E aquela dama da noite E aquela mancha E a bala oculta Que no fundo do quintal Morreu Morria cada dia Dos dias que eu vivi Cerveja que tomo hoje É apenas em memória Dos tempos da panela A primeira Coca-Cola foi E me lembro bem agora Nas asas da paré A maior das maravilhas Foi Voando Sobre o mundo Nas asas Da Paré Em volta dessa mesa Velhos e moços Lembrando que já foi Em volta dessa mesa Existem outras Falando tão igual Em volta dessas mesas Existe a rua Vivendo o seu normal Em volta dessa rua Uma cidade Sonhando seus metais Em volta da cidade Lá, 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 Obrigada